Palavra fraca Uma palavra inexata, importa pouco o que diga E por mais que algo exprima, soa como fosse nada Feito uma forçada rima, um murmúrio que intriga Uma palavra que estraga A conversa então falada Somente assim revestida de palavra ao meio, fraca Não que fique sempre oposta ao entendimento Inteira de vazios como regra De frases já discursadas É simplesmente palavra que não acontece, sobra Porque foi mal construída Sem um dizer que defina a razão equivocada De emitir, desgastada, acepção inconclusa Um sentido falta, escapa A sílaba articulada Palavra imprecisa Falha Palavra imprecisa